A risada de choro né, que tu quer rir e chorar ao mesmo tempo né E aí pai, faz o... quando o falgás perde ele faz assim Aí quando o falgás ganha a primeira... aí quando ele ganha... Oh Frisa, que você matou o curirim, eu estou nervoso Eu estou nervoso Frisa, porque você matou o curirim Eu estou nervoso Porque você matou o curirim, eu estou nervoso Eu estou nervoso Opa, opa Ui, ui Já passou da primeira pai Já Agora essa daqui é o cão Ah Que feio Que isso Passei, passei, passei Assim vai, meu Deus do céu bicho Dá, vai, eu estou nervoso Consegui passar Não 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 Consegui vai Finalmente Frisa E aí 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 Oi, foi sim E aí É difícil Aí, ó Cheguei primeiro Que horror Uhuuu Perdeu Tum E aí 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 O miserável é um gênio Tem que relaxar Tem que Tem que Tem que O Gohan chamando o pai dele Pa-pa-pa-pai Pa-pa-ai Senhor Pico-la Vai de novo? É quando ele tá chamando o pai dele Vai de novo, vai Papai, 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 senhor piccolo, senhor piccolo, eu estou com fome, vou comer um rabo de dragão. Ah, já joguei esse daqui, é chato. Bora, 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 bora. Bora, 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 agora é para ganhar, agora é para ganhar. Ai, fui. Jogando, estou jogando. Ai, voltei, ai, começou. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Seguiu? Tô chegando aí Assim que eu conseguir chegar Aí eu vou Ah, bicho Esse é tenso Ele travou Ai, ai, ai Vai, vai, vai Ai, fala sério Fala sério Fala sério Ai, fala sério Se classificou? Não Também não Jogar mais não Fala sério